O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de trazer para a entrevista um padre roqueiro, Emílio Bortolini. O padre Emílio, ele é vigário, lá em Bituruna, na paróquia Santa Bárbara. Afinal, um apaixonado pela música, em especial o rock. Mas ele traz um grande parceiro dele. Não canta junto de forma alguma, mas Osmar Wolff, proprietário do Porão Discos. Afinal, 13 de julho, dia mundial do rock. Meu caro padre Emílio, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV Mil, que é afiliado da TV Cultura do Brasil. Prazer enorme. Muito obrigado, professor. Prazer é meu, tanto de estar com o senhor, quanto de estar aqui na Porão também, esse templo sagrado da música aqui das nossas cidades. Muito bem. Se eu queria dar um alô para os nossos telespectadores, fique à vontade. Fazemos a nossa saudação a todo mundo que está acompanhando. Espero que gostem do programa, que seja instrutivo e divertido para todos nós. Com certeza será. Podemos dizer que aqui é o templo sagrado do rock, padre Emílio? Aqui é. Eu brinco assim, eu digo que a Porão não é uma loja, é um centro de irradiação cultural. Osmar fica todo cheio. Ah, mas é verdade, é verdade. E é legal que tem uma fraternidade muito grande, tem muita gente que frequenta sempre aqui. Eu tenho muitos amigos que eu fiz aqui, que várias vezes que eu vim aqui, o cara estava aqui e a gente começa a conversar e troca ideia, isso, aquilo e tal. E tem uma, é um... Uma confraria para o senhor? É, tipo uma confraria. Uma confraria do rock. Olha só, só que não tem bebida, não tem charuto. Enquanto ainda não, né? Quem sabe mais tarde o Osmar amplie os negócios, né? Como é que ele traz como incentivo, é, para motivar gratuitamente. Fala aí, bebida, o senhor está muito bem servido em Bituruna, com certeza. Tem visitado as cantinas para abençoar as cantinas? Várias, várias já, tem um vinho muito bom lá. Vinho e graspa também. Graspa. Com frio, a melhor coisa que tem é a grasa. Não precisa usar nem blusa, muito, né? Graspa no café já. Olha só, cedo já acordando. Deu manhã. Muito bem. Padre Bílio, nos conta um pouquinho da história do rock e roll no mundo. A palavra rock já tem toda uma simbologia, né? E o roll também. Isso, então, é muito interessante isso. Tipo, o rock não tem uma data oficial de nascimento, digamos assim, que se diga. Essa é a primeira música rock, né? Muitos falam de Rock Around the Clock, do Bill Haley, em his comments. Mas também ele se aproveitou de muitas músicas anteriores. Tem uma música do Woody Guthrie, que é praticamente a mesma melodia de Rock Around the Clock. Então, não dá para dizer assim, o rock surgiu nesse dia, né? É como a gente comparar, por exemplo, quando nasce o sol. É quando ele já está todo acima do horizonte, quando ele desponta o primeiro pedacinho, quando surge a alvorada. Quer dizer, é uma coisa que vem vindo aos poucos, que vem se formando aos poucos, né? Então, o rock, na verdade, ele nasceu do... Ele é como o rio que... Como o rio Amazonas, por exemplo, que é a junção do negro com os solimões, né? Eles se juntam, passam a caminhar juntos e se tornam um rio maior. Então, o rock foi o encontro da música negra, do blues, o rhythm and blues, músicas dos antigos escravos dos Estados Unidos, com a música branca, digamos assim. O rock, digamos, é uma música morena, digamos, né? Ele tem um... O pai é negro, a mãe é branca, o country, o rio Billy, né? Então, ele já nasce, assim, com um sinal muito forte de integração. De integração. Inclusive, ele trouxe um problema no início com o Elvis Presley, porque a parada de sucessos americana era dividida entre música branca e música negra. E era tudo, assim, muito segregado. Então, ou você... Se você era branco, você tinha que ouvir música de branco. Se você era negro, você tinha que ouvir música de negro. Não podia passar, né? E aí, quando surgiu o Elvis Presley, ele era branco. Bem branco. Não era nem... Tinha nada de negro. Mas a música que ele fazia era música mais de raiz negra. Muitas eram músicas de cantores negros, dos anos 30, dos anos 40, que ele regravou. E aí, ficaram naquela... Em que parada que a gente coloca esse cara? E como ele foi muito grande, não dava para ignorar. Se fosse um sucesso pequeno assim, vamos fingir que esse cara não existe e pronto. E aí, eles tiveram que fundir as paradas. Mas que beleza, né? De uma forma ou de outra, houve o quê? Uma questão, realmente, de integração e a música. E a música não tem cor. Exato. As notas não têm cor, né? Tem até uma música do Paul McCartney, dos anos 80, chamada Ebony and Ivory, que é ébano e marfim, que é o material das teclas do piano. O marfim, aquelas teclas brancas, e o ébano, as teclas pretas dos bemóis sustenidos. E na música, ele canta, inclusive, com o Steve Wonder, que é um cantor negro. E na música, ele diz, ébano e marfim vivem em harmonia no nosso piano. Por que a gente não pode fazer o mesmo? Quer dizer, assim como o branco e o negro ali no piano colaboram um com o outro para produzir uma música mais bonita. Também a integração racial. E é interessante que depois o rock, ele vai muito nessa linha da integração. Porque, por exemplo, ele surge como uma música americana. Ele surge nos Estados Unidos. Isso não tem dúvida nenhuma. A gente tem dúvida quanto à época. Quer dizer, o primeiro foi o Bill Haley. Alguns falam até de uma mulher, a Sister Rosetta Tarp. De outros cantores negros, ali o Chuck Berry. Então, quanto à data e ao pai da criança, digamos, existe discussão. Mas quanto ao local, não. Ele surgiu nos Estados Unidos. Mas a maior banda de rock de todos os tempos, os Beatles, é da Inglaterra? Perfeito. Não são? Os Rolling Stones? Sim. São ingleses? O Led Zeppelin? O rock está realmente no mundo. Padre Mílio, fazer uma pergunta para o poeta e filósofo, é uma verdadeira aula. O senhor realmente nos colocou muito bem. Como tenho mais questionamentos em nosso tempo, infelizmente é limitado, cantores internacionais que marcaram, por gentileza, e marcaram também a sua pessoa. Então, pegando assim meio cronologicamente, nos anos 50, a gente colocaria, obviamente, o Elvis Presley, o Chuck Berry. Chuck Berry, musicalmente falando, é o mais importante de todos. O Chuck Berry, ele é para o rock o que o bar é para a música clássica. Ele escreveu a gramática do rock. Todo mundo que quer fazer rock tem que ouvir Chuck Berry. Obrigatório. É obrigatório. Não tem como se pensar. O Buddy Holly também, nos anos 50, é um cara muito influente, o Jerry Lee Lewis. Depois, nos anos 60, vem aí a invasão inglesa, que é chamada os Beatles, os Rolling Stones. Mais tarde vem o Cream, do Eric Clapton. Vem o Led Zeppelin. Vem o Pink Floyd. Aí, na segunda metade dos anos 70, dos anos 60, o rock meio que fica adulto. Ele começa com uma música adolescente, falando da vida do adolescente, de sair de carro, de pegar a meninada, de aventura, de não sei o que, não sei o que. Aí, na segunda metade dos anos 60, graças ao Bob Dylan, que era o cérebro, era o cara mais inteligente, assim, com uma visão mais profunda das coisas, o rock começa a tratar de temas sociais, começa a tratar de protesto, inclusive da marcha pelos direitos civis, a luta pelos direitos civis, etc. Então, ele começa a se tornar uma música mais adulta, as letras são mais profundas, até musicalmente falando, se sai um pouco daqueles três acordes básicos, se inova bastante musicalmente. E aí, nos anos 70, tem, assim, uma explosão de bandas e surgem muitos subgêneros. Tem, por exemplo, o rock progressivo, que pega a influência da música clássica. Abre-se um leque. Abre-se um leque muito amplo, o Pink Floyd, o Genesis, o Yes, o Dietrotal. Tem muitas bandas assim que, né? Depois vem o punk rock, que é o contrário do progressivo. O progressivo tinha músicas de 10, 15, 20, 40 minutos, uma música. O punk não podia passar de dois. Era tudo rápido, assim, música. Mais tarde surge a New Wave, depois vem o pop dos anos 80, o grunge nos anos 90, o Pearl Jam, Nirvana, né? Os maiores do grunge, o U2 nos anos 80, R.E.M., Smiths. Então, são... É uma multidão. Eu posso realmente formular mais uns questionamentos. Eu preciso e o público, com certeza, está saboreando esse momento no Brasil. A história do rock no Brasil. E já vou lhe perguntar os principais cantores do início do rock, por gentileza. Então, no Brasil a gente tem ali, por exemplo, nos anos 60, tem a Jovem Guarda, que, basicamente, eram versões de sucessos americanos, ingleses, né? Que eles faziam. E aí, essa foi uma contribuição interessante do Roberto e do Erasmo, que eles começaram a compor as próprias músicas. Antes deles, a maioria dos sucessos ali dos outros cantores, embora eles fossem também da Jovem Guarda, mas a maioria dos outros eram versões de clássicos que faziam sucesso nos Estados Unidos, na Europa e tal. E o Roberto e o Erasmo começam a compor as próprias canções. O rock enfrentou uma resistência muito grande no Brasil. Teve até uma época que teve uma parada, uma manifestação contra a guitarra elétrica, que queriam proibir, queriam que o Brasil proibisse a entrada de guitarra elétrica no país. É, porque era uma coisa... Então, houve bastante resistência. O mais forte do rock no Brasil aqui foi nos anos 80. Nos anos 70, já tinha o Made in Brasil, tinha Casas Máquinas, né? Tinha várias bandas, assim, de muita qualidade, mas que não conseguiram fazer muito sucesso. Aí, nos anos 80, explodiu ali Cobarão Vermelho, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Ira, Ultraja Rigor, Blitz. E era interessante que, assim, o Barão e a Blitz eram do Rio de Janeiro, o Engenheiro Zavaí do Rio Grande do Sul, Legião Urbana e Capital Inicial são de Brasília. Quer dizer, o Ira é de São Paulo. Então, surgiu, assim, várias regiões do país, que foi a grande explosão, foi nos anos 80, né? Do Brasil. Excelente. Isso, uma rápida pincelada, porque cada pergunta que eu fiz vale um programa até. Vale, 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 vale muito tempo. Muito bem. Agora, curiosidade. Como é que a música entrou na sua vida, em especial o rock? Vamos descobrir essa história. Afinal, você é filho de um grande maestro. É engraçado que, assim, eu, quando era criança, eu ouvia música clássica. Eu, com 11, 12 anos, eu escutava Beethoven, Mozart, Vivaldi, por causa do pai, né? O pai gostava de ouvir. E eu ouvia, e realmente, música clássica tem muita coisa bonita. Às vezes tem pessoas que têm preconceito, assim, que acabam nem dando uma chance a ela. Mas tem muita coisa, muita coisa bacana. Aí, mais tarde que eu comecei a ouvir, assim, mais essa linha do rock. E, principalmente, aqui, quando o Osmar abriu a loja aqui, né? Porque, antigamente, a gente não tinha muito aonde. É difícil, acho que até, por exemplo, para os jovens de hoje imaginar como era. Que hoje você vai lá na internet e você acha qualquer cantor de qualquer lugar do mundo. E, naquela época, nos anos 80, a gente não tinha muita coisa. Por isso que a Porão aqui foi tão importante, porque ela possibilitou, assim, da gente conhecer. Porque, antes, praticamente, você só conhecia o que tocava nas novelas, né? Que era um pouca coisa, assim, não era... E, com a abertura da loja aqui, e não é porque ele está aqui, mas todo mundo sabe do conhecimento que o Osmar tem de música, de como ele conhece os estilos, e ele conhece os freguês. Então, ele diz, ó, você vai gostar dessa banda. Essa aqui não perca tempo, isso aqui é a tua cara. Ele sabe, assim. Então, isso que facilitou bastante, não só para mim, acho que para todo mundo que curte o rock aqui, né? Mas, então, Padre Miriam, uma das razões que estamos aqui, na própria loja gravando, é exatamente voltar para os amantes da música, em especial do rock, de que existe. Existe, tem pessoas que não sabem que existe uma loja especializada. Então, por isso que até lhe perguntei como é que nasceu a questão dessa paixão pela música, em especial do rock. Muito bem. Padre Miriam, quantas músicas já composta pelo senhor? Rapidamente, por causa do nosso tempo. Eu não contei, assim, especificamente, mas eu calculo umas 800, mais ou menos. Eu componho desde 94. Muito bem. Desde 94, faz tempo. O senhor nasceu em 93, né? Quando eu comecei a compor ver o velho, tem 19 anos. 19. Então, aí... Liberou lá do buscador. É, começou a vir e é um negócio engraçado, não é uma coisa que a gente decide, ah, eu vou fazer uma música sobre isso. Ela simplesmente vem, as ideias vêm e enquanto você não liberta elas, elas não... Bom, essa é, prisioneiro musical. Padre Miriam, dessas músicas, com certeza, sorteio uma, que é o rock. Podemos usar uma palinha aqui, dessa música? Podemos, podemos. Assim, fica um pouco complicado aqui, porque eu tô com violão aqui, né? Sim. E normalmente o rock a gente faz mais com a guitarra, com distorção, com bateria, com baixo, né? Daquele... Ah, bom senhor. Aquele volume de som, né? Mas dentro do possível a gente faz o quê? Essa aqui, inclusive, é uma música que eu fiz. O senhor deve lembrar ainda dos tempos do Orkut. Sim. No dia do rock de 2012, acho, 2013, 2012, eu vi um texto de um cara, acho que de São Paulo, chamado Renato Goetem, falando sobre o rock. Aí eu entrei em contato com ele, eu vi aquilo, pensei, cara, isso é uma letra de música perfeita. Aí perguntei pra ele, cara, você vai fazer uma música com esse teu texto? Eu disse, cara, talvez até faça, mas não tá nos planos. Falei, você me permite que eu faça? Ele, ah, claro, pode ficar à vontade, depois me manda. Ele permitiu, então, a ideia da letra é dele, né? A forma final é minha, mas eu não teria composto a música sem a... Mas estão dividindo bem os direitos. É, é, a hora que a gente ficar milionário, a hora que eu ficar milionário, você fica também, Renato. Boa essa. Vamos, então, apreciar uma... Vamos lá, então. Deixa eu só pegar aqui minha... Da autoria de Imbílio Bortolini, o título... É, a música chama-se Rock'n'Roll. Poxa, coincidência. Rock'n'Roll. Tem uma do Led Zeppelin também, que se chama Rock'n'Roll, é um pouquinho melhor aquela. Mas é um pouquinho mais difícil de tocar. Deixa eu só me virar um pouco aqui. Essa música faz... Eu não toco ela desde que eu compus ela, professor. Eu toquei ela uma, duas vezes ontem, para tentar lembrar, assim... É uma exclusividade, assim, porque fazia muito tempo que eu não tocava ela. Se o solo de guitarra lava tua alma, como um banho de chuva numa tarde de verão. Se o rique a deixa, forte e calma, e transporta pra outra dimensão. Mesmo sem técnica, mesmo sem defeito, mesmo sem notas, mesmo com defeitos. Você é Rock'n'Roll, você é Rock'n'Roll. Você é Rock'n'Roll. Se o groove do baixo te pega no colo, te balança e acaricia. Se o teu coração bate no ritmo, e segue o compasso da bateria. Mesmo sem swing, mesmo sem jeito, mesmo sem conseguir entender direito. Você é Rock'n'Roll, você é Rock'n'Roll. Você é Rock'n'Roll, você é Rock'n'Roll. Você é Rock'n'Roll, você é Rock'n'Roll. Se você entende a palavra, se vê espelhado e voa nas asas da melodia. Se a letra exprime o que você sente, a tua angústia, a tua alegria. Mesmo sem sentido, mesmo sem tradução. Quer você entenda, quer não. Você é Rock'n'Roll, você é Rock'n'Roll. Nós somos Rock'n'Roll. Muito bem, bons aplausos. Poder milho, pra finalizar. Só uma coisa que eu esqueci dessa música. O refrão dela, o Keith Richards, que é o guitarrista Os Rolling Stones, ele disse uma vez do Mick Jagger, que é o vocalista, ele disse, eu sou Rock e ele é Roll. Então juntos nós formamos o Rock'n'Roll. E o refrão da música... Então, se eu ganhar dinheiro com essa música, eu tenho que dar um pouco pro Keith Richards. Com certeza, ele vai reivindicar. Eu penso que sim, é uma grande ajuda. Padre milho, o Rock evangeliza? Pra encerrar. 30 segundos. A música é uma língua. Aquilo que, pras palavras, é o português, o inglês, o espanhol, o italiano. Na música é o rock, é o samba, é o shot, é o vaneirão, é o frevo, é o blues. Então, qualquer estilo musical, todo estilo musical, ele é como se fosse um veículo. Ele transporta alguma coisa. E é o músico que o faz que decide o que ele vai transportar. Então, se ele disser, eu quero transportar o evangelho. O Bob Dylan tem várias músicas falando do evangelho de Cristo. O Elvis Presley, o Johnny Cash, tem muitos. Claro, aquele que disser, eu quero usar esse veículo pra transportar outras coisas, pra incentivar o uso de drogas, pra falar de... Infelizmente, o que a gente pode fazer? O cara tá fazendo mau uso, né? Mas é uma linguagem, né? E a linguagem expressa aquilo que a pessoa que está se comunicando quer transmitir. É uma decisão de cada um, né? Muito bem. Padre Milho, queremos agradecer em nome de toda a nossa equipe aqui da TV Mil, porque o senhor vai deixar a sua mensagem e vai finalizar com uma outra música, porque no segundo bloco, eles deixamos longo esse primeiro bloco, e vem o Osmar Wolfe pra falar um pouquinho sobre o porão de discos e sobre o que ele tem a oferecer para os apaixonados, os amantes do rock'n'roll. Por gentileza. É, a mensagem que eu deixo é a seguinte, a música é um alimento da alma. E a alma, como o corpo, precisa de alimento. Mas precisa de alimento saudável. Aquilo que os pais reclamam, por exemplo, dos filhos que só comem salgadinho, aquelas coisas que não fazem bem pra saúde, comida de isopor. Tem música que é assim também, que não faz bem pra alma, que não faz bem pro coração, que não faz bem pra mente, que não faz bem pro corpo. Não é só o rock que presta, lógico que não. Tem muita coisa boa aí na música gauchesca, na MPB, no frevo, em todos os estilos de música. Mas, infelizmente, o que mais se dá importância hoje, em certos lugares, parece que eles procuram as músicas de menos qualidade pra jogar pra população. Mas com a internet a gente pode fuçar com muita facilidade. Então, ouça boas músicas, que tenham boa melodia, que tenham uma boa harmonia, que tenham letras que também transmitam coisas inteligentes, bonitas, que ajudem a viver melhor. A música é uma grande aliada pra nossa vida, mas temos que saber escolher também, porque tem muita porcaria por aí também. Muito bem. Agora, música final. Mais uma? Mais uma. O que o senhor quer que eu faça? O senhor trouxe essa aqui. Eu tenho aqui o meu livrinho de cifras, chama-se Canto Logo Vivo. É uma brincadeira que eu fiz com o Descartes. O Descartes diz, penso, logo existo. Eu canto logo vivo, ou seja, a música é mais que o pensamento, é mais que a atividade. Fazer uma do Elvis então, professor? Eu sei que o senhor gosta do... Aí você acertou na ovo agora. Eu sei que o senhor gosta do Elvis. Essa aqui é uma das primeiras músicas que ele fez. Acho que deve ser daquele disco de 54, ou do segundo de 55. Eu sei que o senhor gosta do Elvis. 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 Muito obrigado, Padre Emílio. Estamos encerrando o primeiro bloco. Segundo bloco, vamos conversar com o senhor Osmar Bolfi. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade. O primeiro bloco, Padre Emílio, realmente nos falou essa linda história do rock e, claro, me deu uma palhinha no rock produzido por ele. Segundo bloco, temos a satisfação de conversar com o empresário Osmar Bolfi. Afinal, ele é o proprietário de Porão Discos. Meu caro Osmar, satisfação enorme recebê-lo no programa Caminho da Universidade, na TV Mil, que é a filha da TV Cultura do Brasil. Seja bem-vindo! Olá, professor Aloysio. Tudo certo? Tudo certinho? Certinho. Queria cumprimentar o pessoal de casa. O pessoal de casa também. Satisfação estar aqui. Satisfação, Osmar, é toda nossa. Eu sei que você é formado em Educação Física, se não me engano, pela PUC em Curitiba, e você até trabalhou com o professor, mas, de repente, a música não permitiu, porque é a tua grande paixão. E você largou a questão de ser um educador de Educação Física e passou a tratar das questões de músicas. E eu só quero te dar uma dúvida. Um passarinho me contou que o primeiro cliente teu estava na porta da loja sentado antes de você entrar em funcionamento com a loja. É verdade isso? É verdade, é verdade. Dá para dizer o nome dele? Vou ter que dizer o nome dele. É uma pessoa que talvez o pessoal não lembre muito, né? Mas é bem conhecido aí, que é o meu grande amigo, parceiro aqui, sabe? Sempre incentivou bastante aqui, que é o Padre Emílio. Poxa vida! Ele esteve no primeiro bloco, está sabendo, né? Isso, isso. Muito bem. Ele é um parceiraço nosso aqui. Olha só que bacana. Osmar, dizem que muitas pessoas não sabem de tudo que você tem, do teu conhecimento sobre músicas, sobre, em especial, o rock da loja, da existência da loja. Se alguém tem dúvida em relação a qualquer música, ou de repente quer um disco de um cantor, de um roqueiro, o primeiro disco, há possibilidades de você satisfazer esta necessidade do cliente? Sim, pessoal. O que a gente, a loja, tenta fazer é isso, sabe? Desde quando ela abriu em 1990, que era mais difícil ainda, né? Não tinha nada, não tinha internet, não tinha... A gente tenta conseguir isso, sabe? Porque música é... Eu não preciso nem falar muita coisa, porque no bloco passado o Emílio já falou quase tudo que tinha que ser falado. Não tem muita coisa a acrescentar. Mas música é tipo assim, tem um ditado que me falaram uma vez e eu gostei, e é verdade. É que nem você sair num dia de céu estrelado e querer contar as estrelas. Você... É difícil, é impossível. A gente está conversando aqui, está acabando uma banda, está saindo outra. Então a gente procura sempre ajudar o cliente, sabe? O que a gente não tem, né? Não tem nem a metade do que existe, né? Que é difícil. Apesar de ter muita coisa aqui, a gente vai atrás. Se o cliente quiser, procura, dá informação. Com alguma informação ele vai sair daqui, isso pode ter certeza. Seja o estilo que for. Não só o rock. Sempre que ele se dá. É, sendo música e tendo uma música de qualidade, como o padre Emílio falou, positiva, a gente vai ter. Que beleza. E, Osmar, você oferece também outras atividades, coisas que muitas pessoas desconhecem. Em relação ao lado técnico, o lado de purificação de CDs e de discos. Dá para dizer o que você oferece, Osmar? Sim. Além de tudo, a loja... Eu, por gostar de ser um colecionador, naturalmente, né? De começar a comprar colecionador daquilo que a gente gosta. Você fica, tipo assim, com muito ciúmes das coisas que você tem. Quer zelar, cuidar. Então a gente vai aprendendo as coisas, né, professor? Então, aqui a gente oferece, por exemplo, como dar uma manutenção, como limpar um LP, sabe? Trocar capa de dentro, plástico de fora, de dentro. O que se passa num disco. Tira risco quando isso, quando é possível, né? Que nem sempre dá. Mesma coisa o CD. A gente faz um polimento no CD. Dê-se que consiga, que tenha jeito ainda. Tem umas técnicas para a gente observar isso. Fita de vídeo também, passar para uma mídia digital, para um DVD. Isso a gente também faz. Então você tem esse conhecimento tecnológico para atender as necessidades daquelas pessoas que querem realmente manter sempre em dia os seus discos, CDs, citas. Osmar, não é propaganda, mas é uma questão até de utilidade pública, porque muita gente às vezes deixa, cria o mofo, realmente é um problema em relação a esse material riquíssimo. Eu gostaria que você desse o teu endereço e um telefone de contato, porque o nosso tempo é curto. O Emílio usurpou todo o tempo. Sim. Você vai brigar com ele depois, tá bom? Por gentileza, teu endereço aqui e o telefone. Aqui é a Rua Dom Pedro II, número 10, né? Vai fazer 31 anos que está aqui. Mas que nem o professor falou, é bom, porque vai passando gerações, tem muita, a geração nova, por exemplo, quase não conhece aqui. E a gente precisa, né, de todas essas gerações. E em frente aqui, próximo ao SESI, né? E ao Lanzarino e Veículos aqui, que todo mundo conhece na frente aqui. E o telefone daqui, que é o da loja mesmo, é o 3523-3352. E tem o WhatsApp também, que é o 9811-7709. Kuzma, gostaria de conversar mais, porque eu sei que você tem um domínio total em relação às músicas, em relação a lançamentos. Você vai buscar lá no fundo do baú raridades. Mas, infelizmente, o nosso tempo já estourou. Em nome de toda a equipe, queremos agradecer a tua presença. Quiser deixar uma mensagem aos ouvintes, por gentileza. A mensagem que eu queria dizer é que, nesse mundo que a gente está vivendo turbulento, que o pessoal tem um pouco mais de amor, de carinho pelas coisas, pelo próximo, e que se pregue mais paz no mundo. A música é uma das coisas que eu acho que mais traz isso. Kuzma, muito obrigado. Um grande abraço, um prazer enorme ter no programa, ok? Um grande abraço. Tenho insistido semanalmente que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana. Um grande abraço, um grande abraço.